Cuiabá pra frente, cuidando da gente! Cuiabá é a capital que mais desenvolve políticas públicas para mulheres no Brasil. São ações pioneiras, como o espaço de acolhimento criado no HMC para as vítimas da violência, o programa de capacitação profissional Qualifica Mulher e o projeto social Mulheres em Ação, que promove a cidadania em toda a cidade. É Cuiabá dando exemplo pro país. Só o fato de você estar sendo acolhida faz muito bem do coração. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá pra frente, cuidando da gente!